Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rapaziada, tamo aqui Segundo vídeo do canal Pré-jogo no Barra do Chico de Otago Ó, rapaziada Meu irmão, essa torcida é sensacional Depois de todos esses vexames É óbvio, compramos o barulho Estamos aqui, casa lotada, ingresso esgotado Expectativa de 70 mil hoje No Maracanã, vamos pra cima do bacalhau Dos nossos fregueses, já começa o vídeo Mandando eles tomarem Eu quero que o Vasco vá E é isso aí, deixa o like Se inscreve, compartilha Isso aqui é Flamengo e a virada começa Hoje nessa Rapaziada, agora vamos falar aqui Com a tropinha, saber como é que eles estão se sentindo Com o jogo, se a rapaziada tá tranquila Se tá exaltada, vamos ver aqui Bernard, como é que você tá Meu amigo, rapaziada, tudo certo Ó, Flamengo tá me deixando calvo Mas hoje a expectativa é lá em cima Dois do Gabi hoje, hein E eu quero mandar um recado Ei Vasco, vai tomar no E quanto você acha que vai ser Peraí, peraí, peraí O cara tá exaltado, irmão Eu nem perguntei O cara já foi xingando Não pode, mas beleza Quanto que vai ser o jogo, irmão? Dois do Gabi hoje É isso, é isso, porra Agora vamos procurar alguém aqui que tá menos exaltado Aqui, meu mano Vini Quero saber de tu o placar A expectativa pro jogo Quer mandar um recado Fala, faz seu nome, irmão Primeiramente Queria, tô muito feliz de estar participando do melhor canal Do Flamengo No YouTube Que vai existir Já existiu Primeiramente de tudo Segundo Gostaria de falar Nossa situação não tá legal Peraí, deixa eu te interromper Segundo é o Vasco, sempre Continua Concordo Tá perfeito Já falou tudo Completando A gente podia estar jogando esse jogo Sendo campeão mundial E de várias copas, irmão Então, ó Vasquinho vai vir com tudo Acho que eles vão sair com 1x0 no começo Mas não vai calar a boquinha deles 2x1 pra nós E é isso, irmão Peraí, peraí Deixa eu dar um recado Peraí, peraí Que o cara Você quer mandar um recado Do Vasco? Concedor Vascaíno Vai tudo tomar no Vocês são um bando de filho da Isso aqui é Flamengo A gente vai arrebentar vocês hoje Por isso aqui é Flamengo Que isso, rapaziada Encerra Encerra, câmbio Encerra É mais ou menos isso aí O pré-jogo tá desse jeito Que vocês tão vendo A rapaziada tá com nervos A flor da pele Tentei dar uma segurada ali Mas não deu Mas é isso aí Apesar da rapaziada Tá um pouco exaltada Eu, como anfitrião do canal Também não posso perder a linha Então, pra finalizar o pré-jogo Naquele clima de paz Nós somos rivais Mas não somos inimigos Eu quero mandar um recado Pro Vasco A torcida do Vasco Com todo carinho Eu quero que vocês vão pra Quero que vocês Cavalo Cavalo Vasco Vambora 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 Música 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 Mas a parada técnico agora, por enquanto, acho que ele está um pouquinho melhor no jogo, mais postos de bola, buscando mais oì, buscando mais o golem, eles estão mais noguro atrás, A gente tem uma bola atrás deles também, mas assim, a deles está sendo mais no... Deixando o cara ali sozinho, aquele bagre do Pedro Raul sozinho, e vendo o que me dá. A gente está tentando trabalhar, estou vendo uma postura diferente do time, o time correndo mais em campo, e a gente ficava nesse primeiro tempo e a gente abre o placar. O intervalo de jogo agora, a gente esqueceu de fazer o pré-jogo porque o negócio estava tão bom aqui, estava dando um caldo neles, um banho neles na arquibancada, eu não ia parar para fazer o pré-jogo, tinha que ficar aqui fazendo a minha parte, entendeu? Agora intervalo 0x0, dentro de campo a gente é um pouco superior, mas assim, pode melhorar, os caras são ruins, irmão. Pode chegar e acabar o jogo a gente perder, mas caralho, os caras são ruins. Se a gente tocar a bola aqui, fizer o nosso jogo, não tem como, não tem como, a gente vai engolir eles. Assim como fizemos na arquibancada até agora, no primeiro tempo. Só deu a gente, os caras encolhidinhos ali, quanto o Fluminense, quanto o Botafogo vieram, invadiram, fizeram os c******, não sei o que, contra a gente, murchinho, não canta, não vieram, esgotaram o setor deles. E olhe lá, e é isso aí, irmão. No segundo tempo, se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai abrir o placar, os caras vão ter que sair, vão tomar mais. É isso, expectativa do c******, agora com o segundo tempo, vambora. É isso aí. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa! 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 Vamos virar meu dor, vamos virar meu dor Vamos virar meu dor, vamos virar meu dor Vamos virar meu dor, vamos virar meu dor Segura ostoliano, filho da puta Rapaziada, fim de jogo Assim, tem nem muito o que falar A gente fica até meio que Já não tem mais força Pra falar mal do Flamengo Pra criticar, porque tipo assim Pô, irmão, perder desse jeito pro Vasco Um time assim, sem criatividade Alguma, primeiro tempo Ensaiou um time um pouco melhor Superior ali no começo Primeiro 10, 15 minutos Talvez até a parada técnica Mas depois, mais do mesmo Bolinha na área, cruzamento na área E acabou, não tem uma tabela Teve que entrar o Matheus Gonçalves O Cebolinha também entrou bem Mas teve que entrar o Matheus Gonçalves Pra tentar, pra começar a tirar, quebrar a linha dos caras Entendeu? Entrar na área Tirar os caras da zona de conforto E não só ficar alçando bola de um lado pro outro Rodando a área, tocando bola de um lado pro outro Assim, irmão, não tem mais o que falar É vexame atrás de vexame Terça-feira, vice pra um time Na minha opinião, semi-profissional O time do Equador, irmão Que tinha um ou dois jogos só Nessa temporada, nesse ano Aí, você pega Desde que virou, irmão Se a gente for ser bem sincero Desde que virou o ano Tá tudo dando errado Todos os jogos Todos os jogos Que importava alguma coisa A gente perdeu Ah, ganhou do Botafogo Quero que se f***, moleque Botafogo Entendeu? Ganhou do Botafogo Da forma que foi Com a casinha fechada lá atrás Time B, time C, sei lá Agora, os jogos que realmente importam A gente perdeu Todos Todos Palmeiras Al-Rilau Independente Del Valle Vasco Perder pros caras Dentro do Maracanã Irmão, a torcida veio Comprou barulho Mesmo depois de todas essas m**** Que a gente tá tendo que aturar É jogador acomodado É diretoria omissa Que contrata técnico Sem ver se o técnico Equivale Se fecha Se bate com o nosso elenco Entendeu? Aí vem aqui hoje Botou praticamente 70 mil 70% Se não for mais Da nossa torcida Cantamos o jogo inteiro Tomamos o gol Cantamos o jogo inteiro Continuamos cantando Aí você vem É brindado Com a p*** de um gol De uma bola vadia Que os caras não criaram nada Um chute com o cara Nunca mais vai acertar na vida dele E tem que ir embora P*** Tem que ir embora triste Aturar essas p*** aí Aturar a Gracinha durante a semana E se pegar o Fluminense E jogar assim Não vai perder não Vai entrar na roda Vai entrar na roda Então é mais ou menos isso aí Já falei muito P*** P*** Acredito que você Flamenguista que tá assistindo Também tá p*** Se você vai caindo Ver aqui ver o vídeo Eu quero que você vá tomar no p*** Seu vício do p*** Seu tetra rebaixado É isso aí Eu espero dias melhores Porque pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais Vai pra cima deles Mengô Até a próxima